E nesse vídeo comparativo entre o lançamento W28 Pro e o W27 Pro, na descrição tem o link de review de cada um, link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram, tem um grupo lá ficando em promoções da China, outro grupo ficando em promoções do Brasil e China. Vamos ao que interessa, o W28 Pro com a proposta de, aos poucos, ir substituindo o W27 Pro, o modelo está no mercado há um bom tempo e ainda vende muito bem, porque é um produto bem resolvido, é um produto que tem boas funções, bom acabamento, uma boa durabilidade no geral, uma boa bateria também. E agora você tem essa nova versão. Logo de cara você já vê a grande diferença que é a bateria, não, a tela, olha o tamanho dessa tela do W28 Pro. Isso que a tela do W27 já era um tamanho muito bom, uma tela de 1.81, se não me engano, 1.80, aqui você tem uma tela de 1.95, então é uma diferença realmente bem grande entre essas duas telas. Mudando aqui as watch faces, para vocês verem a diferença novamente, em termos de qualidade, a tela do W27 Pro continua muito boa, a diferença maior realmente é a questão do tamanho, tá? Ficou muito gigante essa tela do W28 Pro. Em termos de acabamento, começando aqui pelo W28 Pro, você tem um acabamento muito bom, gostei muito, acabamento primoroso, todo em alumínio, ele é um cinza, não é nem black esse relógio, não é nem preto, ele realmente é cinza, é uma cor diferente. Eu gostei, achei bonito, achei diferente, muito interessante, coroa que traz para o sistema, um clique muito agradável, botão que funciona muito bem, de baixo, microfone para chamadas, saída de som, alumínio realmente muito bom, o encaixe da peça é excelente, uma tela bem resistente, na parte de baixo você tem um acrílico de boa qualidade, carregamento por indução, sistema de batimento e oxímetro, no review eu mostro que tem uma qualidade interessante, pulseira de excelente qualidade, a parte de baixo é muito bem construída, afinalmente com relógio a altura do W27 Pro em termos de acabamento, em termos de materiais utilizados, em termos de tela, gostei pra caramba, tá? Realmente muito interessante. Voltando aqui para o W27 Pro, a tela continua ainda muito atual, uma tela de excelente qualidade, o alumínio realmente muito bom também, e sim, o W28 Pro está a altura, se não está até um pouquinho melhor na questão do material utilizado, tá? E do acabamento, lá eles capricharam bastante. A coroa aqui também traje com o sistema, né? Uma coroa bacana, botão de baixo funcional, microfone, saída de som, o alumínio dos dois realmente, é um alumínio de excelente qualidade, mas agora com os dois em mãos, comparando mesmo, deu pra ver que o alumínio do W28 Pro é melhor, tá? A construção aqui também é interessante, bem construído, porém, estou achando a construção do W28 Pro um pouquinho melhor também. Carga por indução, sistema de batimento, oxímetro, pulseira removível, pulseira que vem é muito boa, porém, do W28 Pro está um pouco melhor também. Bom, com o W28 Pro no pulso, o smartwatch fantástico, me agradou pra caramba, olha o tamanho dessa tela. É um negócio gigantesco, 1.95 com muita qualidade, imagem muito nítida, brilho mais do que na medida, né? O brilho está no médio aqui e não falta brilho, realmente é o suficiente. No máximo, a tela fica com brilho muito forte, tá? Então, no médio aqui já é o suficiente, uma tela aí que agrada bastante na questão do brilho, beleza? Um smartwatch que é muito confortável, muito ergonômico, encaixa de forma realmente muito agradável no pulso. Então, ele te entrega um conforto, uma economia sensacional e uma tela que pro preço é realmente fantástica, uma tela gigante e com muita qualidade. Bom, agora com o W27 Pro no pulso, é incrível como esse smartwatch que foi lançado há muitos meses atrás ainda continua atual. Ele é um produto ainda bastante ergonômico, ainda bastante confortável, então não é à toa que ele ainda vende muito bem, porque é bem acertado nesses esquisitos e ainda te entrega uma tela de excelente qualidade. Claro, comparando o tamanho da tela com a tela nova, né, do W28 Pro, realmente parece até uma tela pequena. Mas quando você desliga a tela lá e deixa só essa acesa, você vê que é uma tela grande, né, não tá meio bom e tem muita qualidade. Então, eu gostei, tá? O brilho tá no máximo, deixa eu deixar mais ou menos ali como no W28 Pro, mais ou menos assim. Dá pra ver que é um brilho um pouquinho mais fraco, tá? O brilho lá da tela do W28 é mais forte. A vantagem é que você tem uma regulagem melhor, né, tem mais opções, mas tudo bem. Lá o brilho é um pouquinho mais forte, mas a qualidade realmente aqui é muito próxima do que você tem lá. É um pouquinho inferior, a maior diferença é o tamanho, né, lá você tem um tamanho bem maior, fica mais impressionante. Mas é bacana ver como essa tela ainda é atual, ainda é uma boa tela. Bom, vamos lá pro sistema de canal, começando aqui pelo W28 Pro. Racião pra baixo, você tem os atalhos, no review eu mostro tudo. Gosto da fluidez, sistema muito fluido, muito agradável. Parte de notificações, muito organizada, parecido com o W27 Pro. Girou aqui, você troca o watch face facilmente, tá? Maravilha. Pro lado você tem os atalhos rápidos, pro outro lado funções rápidas, resumos e tudo mais. E você pode adicionar mais funções por aqui, muito organizado. Olha a fluidez desse sistema, a tela até dá uma enganada, até aparece 60 Hz, é muito fluido. Aperta o botão lateral, você acessa todas as funções, você pode apertar duas vezes pra trocar o estilo do menu, tá? Tem vários estilos aqui pra você escolher. Não vou falar é pré, porque tem muita coisa, mas tem aqui o monitoramento do batimento, oxigênio no sangue, vários modos aí de atividade física, né? Mas é um relógio básico pra isso, né? Focado nesse quesito. Mas tem uma quantidade legal, assistente pessoal, tem NFC pra abertura, fichadora eletrônica, calculadora, QR Code de carta de visita, de pagamento, né? O ciclo para mulheres, a parte de chamadas, fazer fazer remotamente. Então, no geral, ele é bem completo pro preço, relógio, pra categoria, a parte de funções e configurações. Indo lá para o 27 Pro, a sua pra baixo você tem aqui os atalhos também, pra cima a parte de notificações que é bem parecido, infelizmente não tem nenhuma no momento, mas é bem parecido com o 28. No review, eu mostro isso, dá uma olhada aí, tem os atalhos também. Girou aqui o botão, você também troca o watch face, por outro lado você também tem resumos e funções diárias, diárias não, resumos diários e tudo mais. Aperta o botão lateral, você acessa todas as funções. É a mesma coisa, ele vai apertando aqui, ele vai mudando o estilo do menu e aí as funções são bem parecidas, tá? Realmente ele entrega funções bem parecidas, inclusive nos modos de atividade física, mas aqui tem anotação que lá não tem. Mas os dois smartwatches tem a certificação IP68, parte de configurações. Mas no geral, o 28 Pro tem mais funções, tem mais configurações, né? É uma versão realmente atualizada nesse sentido também. Questão de bateria e certificação, certificação IP68 nos dois. Tem mais bateria, o 27 Pro vai ter mais bateria porque você tem aqui um relógio que a tela é menor e tem menos brilho, então automaticamente a bateria dura mais até 7 dias se for um uso básico, tranquilo. Aqui no 28, se for esse mesmo uso, com brilho mais fraco, não vai usar o Always On Display que ele tem, no review eu mostrei, vai durar aí mais ou menos até uns 5 dias. Se for um uso moderado, um uso mais normal, 3 a 5 dias. Então ele dura menos porque a bateria é também o próximo e a tela é muito maior, tem muito mais brilho, então isso gasta muito mais bateria, é aceitável. Se fosse uma tela AMOLED aqui, seria outra história. Claro, preço também seria outro, não seria esse preço aqui. Enfim, qual vale mais a pena? 27 Pro ainda vale a pena? Ainda vale a pena. Principalmente porque hoje ele está muito, muito barato. Então vale muito a pena porque é um produto ainda atual, como vocês viram. Agora sim, se você quer realmente o mais atual, do momento, e que entrega uma qualidade muito próxima com o 27 Pro, é o 28 Pro. Ele está entregando isso de uma forma bem legal. Mas o 27 Pro ainda vale a pena, sem dúvida alguma. Na descrição tem o link de review de cada um, o link de compra ficou por aqui, e até o próximo comparativo.